Hã? 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 Que gostaria de vir para a Igreja como orientado porque nós é longe e para ele para nós estava longe Hoje Deus está te levando Hã? 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 Tem pessoas que querem e a gente não está na prova Hoje Deus vai estar te levando Hã? 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 Irmão, se você quiser acreditar se você não quiser acreditar, eu acredito que está tendo isso e que a igreja que o meu cérebro vai para você Presta atenção no que vai acontecer Você vai encontrar uma vez comigo e você vai falar assim Eu fechei Vamos lá? Todos juntos? Vamos aperta Eu fechei Eu fechei Eu fechei e peço a mão Isso Eu fechei e peço a mão É Agora o que você vai falar Eu abri e abri a mão Isso Eu fechei Eu fechei Eu abri Eu abri Agora presta atenção Você vai falar Deus fechou e você vai fechar toda a sua força Você vai falar Você vai falar Você vai falar Deus fechou e você vai fechar toda a sua força Amém? Amém? Eu sou Eu Amém? Eu 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 Amém? Eu Eu A situação você não vai conseguir na vida. Mas por que não é? O que que Deus te serviu no mundo? Não se esponta de você tentar abrir a sua mão e não conseguir. Não se esponta, não. Você vai ver aqui na frente que alguém vai parar para você. Um, em nome do Pai. Dois, em nome do Espírito. Três, em nome do Espírito Santo de Deus. Tente abrir a sua mão. Vai ter pessoas que podem abrir a mão ou não. Não tem problema. Não tem problema. Porém, vai ter pessoas que vai tentar abrir a mão e não vai conseguir. Você vai fazer força, mas não vai conseguir. Vem aqui. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Deus vai te ajudar. Não tem problema. Deus vai te ajudar. Olha aí. E tem mais? Olha uma porção. Tenta abrir. Amém? minha vida se for só por essa irmã aqui está ótimo olha só irmão olha só olha aí irmão segura 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 já já valeu a pena ter vindo aqui já valeu a pena ter vindo aqui muito obrigado a Bíblia diz que nos aventários e no lenço de um homem de Deus há um som e há poder quem concorda não é o que você está falando é a Bíblia carisma aqui só para o que você está falando é meu filho é o que você está falando 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 Ou seja, quem está mais uma novidade. Você pode fazer a minha vida Students, Perseveram que você vai chegar depois da área de força mas você vai dar a menor força a cumprir Você pode me fazer uma companhia? Eu sou a Céu de Doutor Carlos, Eu sou a Céu de Doutor Carlos Preste a atenção A irmã já perdeu o problema? Já foi na sua casa? Já foi na sua casa? Eu estou nesse aqui. Eu estou no São Paulo. Preste bem atenção. Olha aí. Tem o prão? Você! Tem o prão? Pois a minha casa. Preste atenção no que acontece aqui, irmão. Bravão! Bravão! Segura! Segura! Amém! Jesus! 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 Poder ser valorificando e exaltando a nossa parte do Senhor e toma a pós e a sua vitória! Aleluia! Jesus! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí